O meio atacante William encerrou sua jornada no Fulham, da Inglaterra, e agora está solto no mercado da bola. Com isso, o jogador de 36 anos virou assunto entre a fiel nas redes sociais. E se liga nessa notícia que saiu na coluna do Samir Carvalho no wall, né? A coluna trocou uma ideia com o pai do atleta, Severino Vieira, para entender se existe alguma chance dele retornar o Corinthians mais uma vez. Afinal, já rolam especulações nos perfis do ex. O antigo Twitter, né? E no Instagram. Severino deixou claro que não tem nenhuma negociação em andamento com o Timão, mas destacou que, se o William voltar ao Brasil, o Corinthians teria sim a prioridade. No entanto, devido a sua saída conturbada da última vez que vestiu a camisa alvinegra, quando ele foi ameaçado por criminosos e alguns, entre aspas, torcedores, o pai do jogador comentou que o retorno dependeria da aprovação da torcida. Ele até sugeriu que o clube poderia fazer uma enquete para medir a aceitação dos corinthianos. Se a fiel der um aval, o William voltaria. Vale lembrar que o Corinthians ainda deve uma grana para o jogador referente ao contrato da última passagem, há dois anos atrás, né? Por enquanto, o William está recebendo sondagens do mundo árabe e do futebol norte-americano, mas ainda não há nenhuma negociação avançada. Eu quero saber a sua opinião, você corintiano. O William seria bem-vindo? Seria um bom reforço para o Corinthians, né? Ele passou recentemente pelo Corinthians e não entregou o que se esperava e saiu de uma maneira bem complicada? Bom, se liga só. Segundo o André Hernan, o William tem ofertas dos Estados Unidos, Arábia e possibilidades de permanecer na Inglaterra. A chance de voltar ao Brasil é zero. Em caps lock. Não há nada com nenhum clube do Brasil. O jogador de 36 anos vai fechar em um desses mercados e não pretende vir ao Brasil. Bom, eu trouxe aqui para vocês a notícia do Samir Carvalho e o contraponto do André Hernan. Quero saber a opinião de vocês. Será que o William pode pintar no Corinthians? E se pintar, seria um bom reforço para esses Corinthians? Quero saber a opinião de vocês. Rapaziada, esse aqui é um corte do meu canal principal, tá bom? Já deixou o like aqui e já se inscreveu aqui no meu canal de cortes? Então, ó, está aparecendo em algum lugar aqui da tela o meu canal principal. Vai lá, se inscreve lá também que tem vídeos todos os dias lá e aqui, demorou? A gente se vê no próximo vídeo. Falou, rapaziada!